Amigos, estamos iniciando um novo ano. Vai ser um ano de muita bênção, um ano de prosperidade dependendo de nós. É de Deus. Deus é bom em todo o tempo. Então quem é bom em todo o tempo não pode um dia ter um pensamento eu vou deixar o Soares passar um ano de tribulação. Não faz isso. Quem faz isso são as forças infernais. Agora nós não temos nada com elas, porque nós já fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino de Jesus. Reino de quem? Está escrito no Evangelho João, capítulo 1, versículo 3, que todas as coisas foram feitas por ele. Todas. Não tem uma coisa que não tenha sido feita por Jesus. Coisa boa. O que é mal foi feito pelo diabo. E sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Ele disse, muito claro, sem mim nada poderes fazer. Tome uma decisão. Esse ano eu vou servir a palavra de Deus. E você vai ser dirigido, orientado, ensinado por Jesus para ser um vitorioso. E vai vencer. Veja esse testemunho. Eu vou orar por você agora. Fraqueza nas pernas. Que tontura. Fraqueza. Como é que o senhor andava com essa fraqueza? Bem devagar. Agora anda normal então agora. Olha só pessoal, já está até querendo correr. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu agradeço pela informação que todas as coisas que existem foram feitas pelo Senhor Jesus. E a maioria nunca foi revelada, Pai. É muita coisa que ele fez. Pai, nós queremos fazer um propósito agora. Neste ano, nós vamos viver na Tua presença. Dá a nós, cada dia, o verdadeiro pão. Usa-nos, ó Deus. Leva-nos a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. E você diz, amém. Eu creio. Olha, tenha um lindo ano em nome do Senhor Jesus. E amém.